Opa, tudo certo com você? Chegamos a terça-feira, 12 de setembro de 2023, no ar o análise de notícias internacionais e hoje dois assuntos. É mais difícil ser respeitada no Brasil, diz carioca negra eleita vereadora na Alemanha. E um outro assunto, comissão aprova PEC que mantém cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade. Dois assuntos importantes, o primeiro eu te conto agora. Aos 42 anos, 11 deles vividos na Alemanha, a advogada teutobrasileira Delaney Kuhn é a personificação do que os alemães chamam de imigrante exemplar. Ela não só migrou e aprendeu o idioma depois de adulta, como em 2017, já mãe de uma menina, e após uma temporada de oito anos no Brasil, regressou à Alemanha para conquistar o que outros antes dela julgavam impossível, a licença plena para exercer a profissão em terras estrangeiras com o diploma do Brasil. Vinda de uma família negra carioca, ela saiu do bairro do colégio, periferia do Rio de Janeiro, para Ranova, na Baixa Saxônia, onde concilia o trabalho à frente de um escritório próprio de advocacia, com o mandato de vereadora distrital, cargo para o qual foi eleita em 2021 pelo Partido Social Democrata, para com a trajetória de sucesso dela, seria muito mais difícil se ela estivesse no Brasil. Concordo plenamente, sem dúvida alguma, até por conta de todas as desigualdades que vivemos no Brasil, sem dúvida. Ela teria uma trajetória muito mais difícil e muito provavelmente longe deste sucesso. Agora, o que precisa ficar enaltecido aqui, na conduta desta advogada, é a sua persistência, é a perseverança, é a garra, a determinação, a dedicação, sem dúvida alguma, isso fez a diferença para que ela alcançasse na Alemanha aquilo que para muitos era impossível. Alguém disse para ela, olha, acho que não vai dar, e ela desafiou esta impossibilidade e venceu. O que nós precisamos registrar aqui, independentemente das circunstâncias da família negra, carioca, da periferia, é o esforço. O que nós precisamos aplaudir é a garra, e o que nós precisamos usar como inspiração é o resultado alcançado. Ninguém disse que seria fácil, ninguém disse que seria tranquilo. A vida é uma subida, e esta advogada Kuhn acabou de nos mostrar, Adelaide Kuhn, que é possível. Não fácil, mas é possível. Com relação às desigualdades, aí a gente vai entrar num caminho que pode alongar por demais esse comentário. Por quê? Porque nós temos desde a metade, eu acredito que, no processo de redemocratização, a decisão de emburrecer o brasileiro. Isso independentemente da sua cor, independentemente da sua raça, independentemente da sua classe social, há um processo de emburrecimento do brasileiro. Há uma preocupação com cotas nas universidades, mas não há nitidamente uma preocupação com a qualidade do ensino desde a base. E, no caso desta advogada, bem-sucedida, brasileira, na Alemanha, vereadora distrital, certamente ela precisou vencer essas dificuldades, não impostas pela sua cor ou pela sua condição social, eu repito, mas por um Brasil, por políticas públicas na educação, que decidiram, sem dúvida alguma, emburrecer o seu povo. A advogada Adelaide Kuhn, parabéns, e que sirva de inspiração. Uma segunda informação, importante, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa casos de perda de nacionalidade na PEC 16-21 do Senado, aprovou, na terça-feira, 29 de agosto, o parecer favorável da relatora, a deputada Bia Kicis, do PL e do DF, ao texto, a proposta altera a Constituição Federal para acabar com a perda automática da cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade. Na avaliação de Bia Kicis, a legislação atual ficou obsoleta e, com a facilidade de deslocamento entre as nações e de comunicação, não faz mais sentido crer que uma pessoa venha a perder os laços com a sua terra natal pelo simples fato de ter adquirido outra nacionalidade. De acordo com o texto, a perda da nacionalidade brasileira ficará restrita a duas possibilidades. A primeira, quando houver um pedido expresso do cidadão, ressalvadas situações que acarretem a patridia, ou seja, quando a pessoa não tem uma nacionalidade reconhecida por nenhum outro país. A nacionalidade brasileira também será perdida se houver sentença judicial nesse sentido, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Segundo Bia Kicis, muitos brasileiros que vivem fora do país estão ansiosos pela aprovação da PEC. Bia Kicis disse que já conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que a PEC entre na pauta do plenário o mais rápido possível. A admissibilidade da proposta foi aprovada em 2021 na Comissão de Constituição e Justiça. Uma ótima PEC que merece realmente andar a passos rápidos e largos dentro da Câmara para dar tranquilidade para brasileiros que estão fora do país. Quem é que hoje não luta em função de toda a insegurança e incerteza promovida pelo cenário atual no Brasil? Quem é que tem a possibilidade e que não tem buscado um visto, por exemplo, de cidadania italiana? Se existe a possibilidade, cumpre com os requisitos. Quem é que não está disposto a isso? Cidadania portuguesa, entre outras, como, por exemplo, o Daniel Toledo aqui no canal, traz sempre que pode informações de brasileiros que tentam encontrar o caminho para, então, buscar o tão almejado e sonhado Green Card. Por que não? O que nos impede? Esta PEC realmente vem para dar tranquilidade a estes que não querem deixar de ser brasileiros. Entretanto, diante do cenário e do momento, entendem que uma busca para esses vistos e uma dupla cidadania e nacionalidade pode realmente ser uma alternativa. Bom, a dica de hoje para você é de como encontrar emprego nos Estados Unidos com o sponsor para visto EB3. Você sabe do que a gente está falando? A dica está aqui para você no vídeo. É só clicar, bora aprender com o Daniel Toledo, especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Dica importante para você do análise de notícias internacionais que volta amanhã. Até lá.